E aí meu povo lindo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou trazer 5 truques pra vocês que tem iPhone. Eu não sei se vocês já sabem desses truques, mas fiquem ligadinho aí pra vocês saberem se vocês já sabiam ou não. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pro YouTube. Tem que ficar sempre que eu postar um vídeo por aqui e compartilha com seus amigos e familiares, porque não custa nada pra eles estar conhecendo também esses truques pra facilitar a vida de vocês. E é isso aí, minha gente. Vamos embora pro vídeo. Então, gente, isso aqui é meu iPhone 12. Eu comprei no site da Casas Bahia. Pra quem não sabe, eu fiz um unboxing aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você estar assistindo também, se você quiser, né? Então aqui, ó, minha gente, eu vou desbloquear aqui e vou começar mostrando o primeiro truque pra vocês. O primeiro truque que eu vou mostrar pra vocês, minha gente, é pra vocês que gostam de organizar o celular de vocês direto, com frequência. E sempre tem que ficar, tipo, ah, eu não quero mais deixar em pasta. Então, eu vou pegar e vou tirar meus aplicativos da pasta. Aí vem, arrasta de um por um, entendeu? E, tipo, a maneira mais rápida e simples é você apertar aqui, ó, com o dedo, você segura, ó, ó, movimenta e vai apertando nos outros aplicativos que você quer tirar de dentro dessa pasta. Depois só arrasta e traz pra onde você quiser. Tá vendo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pastinha por aqui. Tenho essa. Tenho essa pastinha aqui. Então, você vai vir e vai pressionar, ó, movimenta o dedo com ela e vem os outros aplicativos e vai apertando assim, ó, que vai mover todos de uma vez pra não ficar de um e um e aquele negócio todo, sabe? E vocês colocam quando vocês quiserem, ó. Então, assim, facilita bem mais a nossa vida. A próxima dica é pra você que, assim como eu, tem muita dificuldade, gente. E quando vai escrever alguma coisa, fica tentando apertar, tipo, vou escrever aqui, é qualquer coisa. Na hora de você apertar aqui, ó, selecionar, errei uma palavrinha. Vou apertar aqui pra tentar apagar. Tá vendo que seleciona tudo? Então, pra ficar mais fácil, pra facilitar a nossa vida, você vai pressionar esse botãozinho aqui, ó, espaço, e vai andar com ele pros lados, tá vendo? Tipo, errei esse aqui. Eu vou e apago. Aí aqui, ó, dá pra você selecionar a palavra quando você errou. Porque se você for apertar, ó, é muito difícil. Muito, muito difícil mesmo de você estar apertando. Pra você selecionar a palavra, pra você selecionar a letra que você errou, né? Eu tava até falando errado. Agora, a partir de hoje, você não vai mais estar clicando aqui pra tentar corrigir, né? Você vai vir aqui em espaço, pressionar e andar com ela pros lados, ó. Isso é muito fácil, muito prático, né? Próximo truque, gente, vocês vão vir aqui em notas. Pra você que quer mandar algum arquivo, alguma foto em PDF, você não precisa baixar aplicativo aqui no iPhone, porque aqui nesse aplicativo, notas, já dá pra você fazer isso. Calma. Vai vir aqui, ó, embaixo. Agora, eu venho aqui nessa camerazinha. Escanear documentos. Aperta nele. E você vai escanear seu documento. Eu vou ter... Eu vou escanear aqui esse esquema, gente, porque eu não tenho nenhum documento aqui, né? Pronto. Agora, você aqui vai regular, né? Da forma que você quiser, o tamanho e tudo. E agora, eu vou manter o escaneamento. Vou manter a foto, né? Aí, aqui, eu vou... Tiro outra... Um exemplo, o verso... Do documento. Vou ajustar aqui, novamente, se eu quiser. Mas, se aqui tiver bom, já basta. Vem aqui em manter. E vamos salvar. Quando você salva, ela vai ficar assim, ó. Então, agora, nós vamos compartilhar. Vamos colocar enviar cópia. E nós vamos compartilhar aqui com quem nós quiser. Eu vou compartilhar aqui com o Aleph mesmo. E, ó... Vai ficar assim. Vou enviar... E pronto. Vamos, vai lá. Ó. Aí, aqui, ó. Ela já envia automaticamente em PDF, gente, ó. Tá vendo? Se tivesse mais fotos, ia estar tudo aqui, ó. A próxima diga é pra você que tira print assim, ó. Apertando no botão mais. E o botão power. Pronto. A partir de hoje, não precisa mais tirar print assim. Você só precisa vir aqui em ajustes. Vamos procurar aqui ajustes. Vamos vir em acessibilidade. Aqui. Vamos vir em toque. Lá embaixo. Vai ter tocar atrás. Aí, aqui tem toque duplo e toque triplo. Aí, você escolhe se quer duplo ou se quer triplo, né? Eu vou querer o duplo. Vou vir aqui. Aí, agora, nós vamos procurar aqui, ó. Tem muito... Tipo assim, se você escolher a câmera, você tocando duas vezes aqui atrás, assim, ó. A câmera abre. Eu vou querer pra tirar print. Então, é captura de tela. E vamos voltar aqui. Tá vendo? Já fica aqui, ó. Aí, agora, nós temos que ativar. Agora, eu volto. E vamos testar. Vou bater atrás. Viu? Viu? Próximo truque, minha gente, é sobre calculadora. Quando você digita algum número, tipo, não tem onde apagar, tá vendo? Não tem como você selecionar, ó. Tá vendo? Se apagar aqui, apaga tudo. Tá vendo? Ó. Então, pra você apagar, tipo... Coloquei um nove aqui. Calma aí. Coloquei esse quatro. E eu quero apagar daqui até esse outro quatro aqui. Vamos dizer assim. Você arrasta, ó. Arrasta da sua esquerda pra direita, tá vendo? Ó. Mais uma vez. Ó. Arrasta. O que acontece muito de você botar aqui o exemplo mil e oitocentos. Não, dezoito mil. Mas eu queria só mil e oitocentos. Aí, eu teria que apagar tudo. Mas, é só arrastar. Pronto, fica mil e oitocentos, entendeu? Então, essa dica é muito boa, porque eu não sabia como que eu mexia aqui. Falava, nossa, não tem nem onde apagar, só um número. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.